Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia de CV12 aqui ó A estratégia mais top aí ó, pra você utilizar no CV12 e conseguir se dar bem Pode utilizar aí que você vai imitar demais, que é com o pé-bobate Pé-bobate é muito da hora, muito forte, pegando a moral de utilizar, você passa o carro aí ó, facilmente Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí como que é executado, como fazer as entradas, os cuidados que você deve ter Principalmente na hora de utilizar os moncegos, se você pegar a moral de utilizar, você vai imitar demais É bem de boa mesmo e é fácil de petezar com essa estratégia Espero que você goste e que possa te ajudar aí, você imitar bastante nos ataques Eu vou começar a competir nesse layout aqui ó, layout chato A galera usa demais esse tipo de layout assim ó E é a clarinha que usou o pé-bobate e passou o carro Foi, foi E ela foi corajosa porque ela entrou, ela entrou aqui na águia Ela entrou o contrário do centro de vila ó E eu, se fosse eu, eu não teria coragem, eu teria afunilado aqui ó, e aqui e entrado aqui ó Pra garantir o centro de vila né, e usava o mocego E eu distraia toda uma águia e usava o mocego em alguma lateral dessa Só que ela foi corajosa ó, a ideia dela Usou dois DG elétricos, soltou um aqui e outro aqui ó Pra poder afunilar, porque se não afunilar esse aqui ó, como ela entrou com o bonde aqui E o carro, as tropas rodam aqui ó, e vem pra fora ó E ia afunilando aqui com o DG elétrico ó E estando afunilado aqui ó, quando esse muro aqui abrir, o bonde cai aqui pra dentro ó Porque tem a águia aqui ó Olha que bacana E ela já pega a estilaria águia e já pega o castelo Aí chegando aqui, ela usou uma fúria e usou o poder do gordião Pra brindar as tropas e o carro, pro carro conseguir chegar até o centro de vila Aí ela utilizou o mocego aqui ó Como tinha pegado essa torre do mago, ela entrou com o mocego aqui ó, nessa TI Aí foi congelando o torre do mago e petesou Esse ataque é bem forte, mas você tem que tomar cuidado na hora de afunilar e na hora de utilizar o mocego O torre do mago não pode deixar irritar Esse caso aqui ó, daria pra distrair ó, só tava um... Alguma tropa aqui pra distrair ó, não precisava ter usado o gelo aqui Ou congelar, e não deixar irritar, se irritar dá merda Rir pra todos os mocegos aí, aí dá B.O. o ataque Mas é muito top cara, esse ataque eu usava demais quando a minha CV3 era CV12 É o ataque que eu mais usava Ó a ideia ó, tá vendo? Ó, tá longe da... 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 da anti-aéreo Ó, o hit do DG elétrico já vai levar a funilão Ó, agora que ele vai começar a tomar dano Mas afunilando Aqui ó, vai esperar, vai pegar o... como ficou isso aqui ó Ó, a gente soltou a P.E.K.K.A. A P.E.K.A. batendo aqui, a P.E.K.A. vem pra cá ó Ó, dos dois lados ó Se entra com o bonde aqui ó, o bonde vai vir pro canhão Bem inteligente aqui a... a sacada da P.E.K.K.A. pra limpar essa lateral É impressionante Ó, tá vendo? Tendo aberto o muro ó, o bonde cai pra dentro ó Eu jogou uma fúria Vai usar o... quando o castelo sair, vai usar o poder do gordião Ó, vai usar o poder do gordião agora ó Pra blindar o carro né Pro carro conseguir chegar até o centro de vila Ó, agora o bonde vai pegar praticamente as defesas mais fortes ó Vai ficar só as TI e essas defesas na beirada da vila Ó, o bonde já cauliu pro centro, ela entrou com o moncego aqui ó Se ela leva algum gigante pra distrair essa torre do mago Não precisava ter usado o gelo ó Não Ó, usou o gelo aqui ó Quase que... que a torre rir pro moncego Ó, não deu tempo de pegar o centro de vila e ela improvisou o gelo Foi congelando aqui porque o centro de vila senão irripava o moncego Ó, ainda perdi um monte de moncego aqui ó Na bombona do centro de vila Mas vai imitar ó, essa torre aqui já tá distraída ó O moncego vai pegar as defesas ali ó As pecas... ó, quatro pecas viva Ó, vai usar o último gelo aqui ó Antes de irritar, tá vendo? Ó, antes de irritar Ó, congelou já era ó Ó, cinco pecas viva, rainha viva aí Olha o tanto que é top Cara, olha o tanto de tropa viva Cê é louco cachoeira A clarinha aqui ó, mita demais com esse ataque Pode utilizar aí que você vai se dar bem É bem forte Um ataque muito da hora aí ó Se você pegar a moral de utilizar Você vai PTzar aí ó, geral O outro PT aqui da clarinha Com o pé bobate foi nesse layout aqui ó Ó, layout difícil cara Esse layout aqui se não sabe atacar não dá PT não Ó, esse layout aqui é bem canseiro de atacar ó Faz o bem! E ela utilizou o pé bobate e o pé tesouro Só pra você ter uma ideia o quanto esse ataque é forte Mas tem que afunilar cara Todo ataque que você for fazer tem que afunilar Afunila e joga o bonde pro centro que... Que é GG Aqui ó, o mesmo esqueminha ó Ela soltou um DG elétrico aqui Ó, não tinha antiaérea que matava o DG elétrico O DG elétrico afunilava isso aqui ó Soltou outro aqui ó Tá vendo que não tem... A antiaérea tá longe ó O DG elétrico afunila aqui ó Ela entrou com as P.E.K.K.A. aqui e o carro Porque estando afunilado O bonde cai aqui pra dentro ó E caindo aqui pra dentro eles vêm pra cá ó Chegando aqui no centro de vila Usa o poder do gordião Aí aqui ó, essa torre do mago Tinha uma P.E.K.K.A. aqui Ela tava extraída Ela entrou com o moncego aqui ó Só que ela soltou só 4 moncegos Agora eu não sei se a ideia dela foi essa De usar só 4 moncegos aqui ó Pra pegar essa lateral E soltou 2 moncegos aqui ó Em cima dessa torre do... Do mago Pra distrair Pra não matar os moncegos que vêm aqui ó Só que deu errado Ela praticamente perdeu todo o moncego aqui ó Que merda hein Quando ela viu que ia perder tudo Aí ela congelou Mas foi tarde Então praticamente ela deu PT sendo um moncego Só pra você ter uma ideia aí ó O tanto que é forte Mas afunilando E jogando o bonde pro centro E tomar cuidado Toma cuidado Igual que não dá pra distrair Eu uso o gelo Igual o moncego veio aqui Eu usava um gelo aqui ó O moncego ia pegar toda essa região aqui ó Mas mesmo ela errando A ideia dela não dando certo Ela conseguiu PT exal Pode utilizar cara Treina Dá umas treinadas aí ó Quando você pegar a moral de utilizar Você vai ver o tanto que é top esse ataque Ó Dois DG elétricos pra afunilar ó Quando você for soltar o DG elétrico pra afunilar Ver se não tem anti-aérea Que tem alcance de matar o DG elétrico Só observar se dá pra usar Ó Não tinha anti-aérea aqui que matava o DG elétrico ó Ó ele afunila ó Ó aberto ali Entra com o bonde ó O muro estando aberto O bonde vai cair aqui pra dentro ó Ó o DG elétrico que vai pegar até esse canhão O DG elétrico mais a O lançador pegou Esse canhão Ó chegando aqui no centro de vila Como tinha muito lançador Usa o poder do gordião Pra blindar o Os lançadores Senão eles morrem Tudo Aqui ó Como essa torre do Mag Tava distraída ó Ela entrou com o moncego aqui ó Eu acho que ela Era a ideia dela Eu acho que era pra soltar Todos os moncegos Só que ficou faltando dois ó Aí ela aí ó Tá vendo ó Deixou a torre do Mag Irritar ó A torre do Mag Ficou irritando esses moncegos Que ela soltou aqui ó Aí agora que ela congelou Mas aí já tinha perdido O moncego quase tudo Mas aí Você tanto quer foge ó Perdeu todos os moncegos Se ela congela O moncego pegava Toda essa região aqui ó Mas mesmo ela perdendo Ela Ela vai conseguir Perter as alas Só pra você Ter a ideia aí O tanto que esse ataque é forte ó Se você não tiver usando Tá moscando Esse DG elétrico aqui Mitou demais ó Ele vai morrer Praticamente no final do ataque ó Me ajudou pegando Essas condições aqui E as defesas ó A rainha ainda tinha um poder A rainha vai conseguir pegar Essas defesas aqui ó E vai passar o carro Olha aí Tanto que é forte cara Esse ataque aqui Eu gostava demais dele Eu usava muito Faz tempo Já no CV13 Ninguém usa né Eu acho que no CV13 Não dá certo Mas CV10 CV11 CV12 Pode utilizar aí ó É muito muito forte mesmo Muito da hora Esse ataque Fazendo afundilamento Certinho Jogou o bronze E ter cuidado E ter cuidado na hora De utilizar o mocego É PTI Acerto aí Acabou Agora vai ficar só Só os morteiros E passou o carro Ainda ficou a Duas ou parece que é Três peca viva ainda Duas peca viva e ripor A rainha viva ainda Olha o tanto que é de boa Pode treinar aí cara Pede desafio no seu clã Aprende Ó Tem três peca viva É aprende a fazer Afundilamento Fazer entrada Utilizar o mocego Aprender o time certo Que Você vai imitar Eu demais Uhul As tropas Essas daí ó Pode usar cara Pode confiar Que é GG Então é isso aí ó Esse ataque cara Se você pegar a moral De utilizar ele Você consegue PT Zaya Facilmente É um ataque Que eu usava demais E era o ataque Que eu mais dava PT no CV12 É bem confiável mesmo Pode utilizar aí Que você não vai arrepender não Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis É nóis Tamo junto